Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre E tu sabia que tem uma churrascaria bem no meio do Centrão com preço bem em conta? Vamos conferir a Estrela do Porto, vamos lá! É churrascaria, mas a Liz me convida para vir aqui quando eu não tenho que comer polenta Mas eu também não vou negar porque eu roubo um monte de porcaria que tem antes Tem enroladinho, bolinho de carne, pastel de carne É tudo super bem preparadinho, hein? Mas tem que ficar com cuidado para não comer essas porcaria antes aqui E para não comer churrasco, hein? Delícia, ó! Polenta frita, daquelas melhores que tem em volta Bem crocante, bem fritinho, dentro assim, bem derretido, mole Tá uma delícia! Cara, dez minutos que a gente ficou aqui já desceu vazio, coraçãozinho Bem no ponto, não tá duro Alcatra bukaque que eu nunca tinha visto, primeira vez Mas um monte de coisa, não deu tempo de pegar tudo É bem rápido você mesmo Peguei um vazio agora aqui, mal passado Isso aqui é mal passado ou é ponto? Ponto Ponto Mal passado é quando tá todo sangrando Eu já tô cheio, tenta por dentro isso aqui com mim, mas Tô conseguindo comer mais isso aqui Acho que eu sou um bordo incorrigível, porque eu parei de comer churrasco e aí eu fui lá pegar o doce e aí eu não aguentei, eu peguei mais uma enroladinha, mais um pastel, só muito bom Aí eu peguei dois doce clássico, ambrosia, muito boa e doce de abóbora O docinho vale muito a pena depois de churrasco, guarda os passinhos pro doce Tem vários doces legal ali, tem salgul, tem pudim, tem esse mousse de chocolate aqui Só que eu tô empurrando isso aqui, não tá me sentado fácil R$25,90 com um espeto corrido no centro, no domingão, tarde, são 13 e pouco que a gente esteve comendo Salvador pro final da semana, o menino de espeto é bem simples né, de carne vem só, churta tela e vazio Aí tem o espeto corrido que é R$34,90 que aí acho que foi até picanha, sei lá Mas o menino tá aqui valendo A gente ia freguesa, eu vim comer carne ali, eu vim comer polenta E não se esquece Apoia a gente, não apoia-se Curte a fanpage Compartilha o vídeo Se inscreve no Youtube E toda semana, segunda, dez e meia a gente tá aqui Até semana que vem Qual é? Como é que é esse? Psyu